A vitória a criação levada por Deus Estou filmando Que não valeu só o meu pastor, aleluia E o maior pastor é o seu filho Estou filmando, vou colocar o meu filho missionário Vão 10, versículo 11 No versículo 10 ele fala, olha O ladrão vai roubar, matar e destruir Mas a vida da vida é vida como dança Em segundo clônica, capítulo 7, versículo 14 Que bênção é isso? Se o meu povo se chama para os demônios Se humilharem e orarem Vou dar uma voz para você Para você ver como é que é Que bênção é isso? Eu, que venho de Deus Vendo o reto do pecado e sanarei a sua terra Toda a criação é contada Toda a voz da vida eterna em Cristo E nem o outro a vida eterna, aleluia Só Jesus Ele fala em ponto 10, nove Eu sou a porta Se alguém entrar por mim e se abarciar Entrará e terá a sua afastagem É a TV missionária no centro de São Paulo Porque sem mim nada pode fazer Gravando nosso anônimo, porém valoroso Pregador da palavra de Deus Esse sim é um grande pregador da palavra A vida eterna em Cristo Que é o Cristo campeão da vida Em Efésios capítulo 6 Versículo 10 Ele fala Fortalecendo o Senhor E na força do seu poder No versículo 11 Ele diz Amém Amém Com todas as armaduras de Deus Para que possam estar firme Com as astutas ciladas do diabo Pois não é com carne e sangue Nós temos que lutar Mas com os principais Com os protestantes Com os prismos das trámaras de séculos E com as hostes de espírito Toda a maldade Todo o lugar celestial No versículo 11 Todos nós estamos convidados Amado Jesus ama você Como você é Mas ele não ama o pecado E ele nos convida para livrá-los Daqueles livres do pecado E da milícia do mundo Já do Cristo campeão da vida Que maravilha é Povo de Deus Você é superdoado Lá em Atos nos apóstolos Capítulo 17 Versículo 30 Ele fala Mas Deus não perecou No tempo da ignorância A luz de agora Todos os homens Em todo lugar Que se arrepentam Toda a criação É previdada Anta uma posse Da vida eterna Jesus Cristo É o campeão da vida O amor que não morre Ele diz lá em João 14 Capítulo 10 Versículo 14 Ele diz Olha Eu sou bom pastor E conheço as minhas ovelhas E das minhas Eu sou conhecido No versículo 16 Ele fala Ainda Ainda andas ovelhas Que não são patrísticos Que o homem Comerca a caelas E haverá um depósito Pastor Deus seja louvado Pela sua santidade Pela sua glória Que ele convida Toda a criação Para a vida Que é do Cristo Que ele convida Que ele convida Seu guarde Que ele convida Me dá Que ele convida E foi do Cristo Da casa da Israel E aí A gente vai Eu quero A gente vai A chegada O rei do céu cunhar os infernos cunhar os negrosos ressuscitarem os mortos expulsarem os demônios segretos também de graça vai vem Mateus capítulo 10 versículo 6 ao versículo 8 toda a criação é conduzada vem a benção e 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 a benção aos nossos afazeres do dia que Deus possa benção ser o servo dele e recompensar isso é tudo que tem feito na minha espécie grande Deus aquele que vive para sempre louvado seja Deus